No Agreste do Estado, um homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro, ameaça e cárcere privado. Estupro, ameaça e cárcere privado. O caso aconteceu em Ribeirópolis. O que chamou a atenção é que a vítima estava desaparecida e quando a família ligou para o celular dela, da vítima, quem atendeu, o suspeito, o camarada, atendeu o telefone e disse assim, não, é o seguinte, eu só solto depois de manter relações sexuais com a vítima. Obviamente com a vítima. Olha só, olha a desfaçateza, a cara de pau do camarada. No momento da prisão, um facão e uma faca foram apreendidos desse camarada. E então a nossa produção, ela conversou por telefone com o delegado doutor Gregório Bezerra. Doutor Gregório, fala que eu te escuto, doutor. Por volta de meio dia, os familiares da vítima compareceram à delegacia de Ribeirópolis e trouxeram novas informações, noticiando que através do contato telefônico da vítima, um homem atendeu a ligação e no momento o homem não havia se identificado e começou a conversar com a irmã da vítima e uma amiga, informando que só iria liberá-la após ter relações sexuais com a vítima. Nesse sentido, a polícia civil iniciou diligências para localizar onde a vítima estava sendo mantida em cárcere. A polícia, as equipes de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida conseguiram localizar a vítima e a vítima informou que acabaram de fugir do local onde ela estava tendo sua liberdade privada. E quando tivemos essa informação, fomos até a residência e encontramos o suspeito, onde foi dado voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro. Você viu aí, e também há uma necessidade até de nos referirmos ao camarada como o suspeito. Há uma necessidade, a gente vai atender a essa exigência, a esse protocolo que é necessário, mas você imagina o quê? O que merece um camaradinha feito esse, hein? O camarada feito esse, o que você acha que merece? Uma figura monstruosa feito essa, que coloca essa moça sob cárcere privado, coloca essa moça sob ameaça e sob tentativa de estupro. Como é que esse camaradinha pode ser recebido nas próximas horas pela galera? Você já pensou nisso? Vai lá ameaçar essa galera! Agora, vai ameaçar a rapaziada que você há de encontrar em breve. Quero ver você macho, quero ver você valentão o bastante, para ameaçar a rapaziada com quem você vai se encontrar em breve, viu? O suspeito!